Vai se garantindo para pegar ou Esporte ou Júnior Barranquilha na semifinal da Copa Sul-Americana. Neste momento no Maracanã, 35 do segundo tempo, continua Flamengo 2, Fluminense 3. Futebol na Bandeirantes com a equipe José Silvério. Cruzamento cai cedo para a grande área, passa na direita, rebote na coxa, ajeitou. Cruzamento no meio de cabeça, tira mal Jeromel. Disputa na marcação, Cortes perdeu. Aí ouvi, toma dele, vai na lateral, cruzamento para a grande área, rasga aqui atrás, manda para fora Jair, o seu pai, o jogo ainda não saiu. Cabeça tendo as resvalho e manda para fora o Everton. 36 e meio, segundo tempo, quase 55 mil torcedores, esperando o Grêmio se classificar. Mas bem que podia ser melhor, hein Grêmio, mas tranquilo, está muito no sufoco. 36 e meio, segundo tempo, bora para a direita, tenta a tabela para o meio, vai a defesa, trava, bate no aí ouvi. Rebote cair mais atrás, volta para o Oiola, faz a proteção, capitão, toca pela ponta, para o Maiovi. Cruzamento para a área, a bola para Ariel, Alves cabeceou, está no meio, mergulha, bateu para trás, Edilson Grói com ele, pegou. Defendeu, Marcelo Grói, na jogada pelo meio, com a mão já levanta essa bola para o ataque, toca para a direita. Ramiro vem na aproximação com ele, falta marcada, ele leva o tranco, a arbitragem parou para marcar a falta. 1x0 o Barcelona, Zou continua truncado, 37 do segundo tempo, e o Barcelona não para de correr. A banda larga da net, deixa todo mundo super poderoso, com uma super velocidade, um super conteúdo. Assine já, 4.004, 8.00, 8.00, 4.004. Placar de 1x0 para o Barcelona, já já tem o Milton Neves no terceiro tempo, aqui da Bandeirantes. O Grêmio vai ganhando o título, mas bem que podia ser mais suave, né, Pepino? Para que esse sufoco, toda essa dificuldade toda? Olha, o torcedor do Grêmio realmente tem um componente de dramaticidade. Agora, para quem não torce para ninguém, o jogo está muito bom, porque o time equatoriano agora com 4 atacantes se atira à frente, mas o Grêmio está mais organizado na frente. Vai trocar, Jael vai na bola, chega e atropela, cometendo a falta de arbitragem, para para marcar a falta para o time do Barcelona, aqui na sua defesa, lá do esquerdo. 38, segundo tempo, o Vazelo vai dentro do Barcelona, que vem para o ataque, Ayovic chuta a bola, bate em Cortez, ele tenta a finta, volta para o próprio Ayovic, para Jonathan Alves, domina a jogada, pateu na finta, rasga a defesa, sobre a volta para Jael, pelo meio campo, do Jael, do ladinho, para Luan, Everton dispara aberto na ponta esquerda, Luan com ela, gira, domina, protege, Intergov no meio, puxa a marcação com dois em cima dele, dá para o Arturo, para o Edinho.